Eu vou te pegar de jeito e te levar do meu amor Vim fazer o Wimfica até eu te aconhecer O Wimfica é muito bom e é fácil de aprender Vem comigo vem, que eu vou te tratar, você se vai Tem que explorar, Wimfica, Wimfica, Wimfica Wimfica, Wimfica, Wimfica Wimfica, Wimfica Eu vou te pegar de jeito e te levar pro meu amor Vim fazer o Wimfica até eu te aconhecer O Wimfica é muito bom e é fácil de aprender Vem comigo vem, que eu vou mostrar pra você Vem comigo vem, que eu vou te dar o Wimfica Vem comigo vem, que eu vou te dar o Wimfica Vem comigo vem, que eu vou te dar o Wimfica Para o sucesso Vem comigo vem, que eu vou te dar o Wimfica Vem comigo vem, que eu vou te dar o Wimfica Vem comigo vem, que eu vou te dar o Wimfica